Olá meus amigos, como estamos? Tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo diretão. Hoje a gente está na pista de testes da Chevrolet aqui em Cruz Alta. Olha o vento que está aqui. Está tranquilo ou não? Você pode ver, alguns carros estão saindo para test drive. E você tem um exemplar aqui na cor branca, um na cor prata lá no fundo. E agora eu tenho aqui a cor vermelha na minha frente. De quem? Do Equinox, novo Equinox EV. O modelo 100% elétrico da Chevrolet, que fica um degrauzinho ali abaixo da Blazer, né? Do Blazer, da Blazer, como você preferir. Mas dois modelos caros aí, né? Acima dos 400 mil reais. Claro, caros assim, entre aspas, né? Entregam bastante. Mas eu achei que aqui no caso do Equinox ele viria um pouquinho mais abaixo. Porém, 419 mil reais para você estacionar esse cara aqui na sua garagem. Como eu falei, dois motores elétricos, 292 cavalos de potência, 46 quilogramas força metro de torque. E é assim, com essa cara, com esse design, farolzinho fino em LED que corta toda a frente aqui, a grade, né? Que é fechada, só tem esse detalhezinho aqui aberto em fibra de carbono. Mas é um carro bonito, não é não? Vou tentar tirar aqui, vou botar na lente número 1, para a gente ter mais o design dele e menos distorção. Aqui na lateral, ó, você vê que temos as rodas. Rodas 19 polegadas, com pneu 2455, umas rodas bonitas, aquela sensação de movimento que é meio tendência, não é mesmo? Aqui a gente tem um Equinox com um detalhezinho em azul, né? A Chevrolet está fazendo isso com os modelos 100% elétricos, né? Sempre colocando algo ali da cor E, para deixar evidenciado que é um modelo elétrico, não é mesmo? E aí você vê que tem um cromadinho aqui na lateral e vamos lá para a traseira. Ó, detalhezinho em cromadinho aqui, abaixo dos vidros, um rack que não é tão usual. Vou abrir de novo a lente aqui e seguindo para a traseira. Uma traseira bem bonita também, na minha opinião, né? Achei o carro bem robusto. Acho o Blazer mais bonito, mas o Equinox também traz uma tendência de design bem legal. Aqui, Equinox, AWD, porque ele, né? Tração integral, detalhezinhos em LED, né? A luzinha vai aumentando, então percorre também toda a tampa do porta-malas, que tem 441. 441 litros de capacidade, um bom espaço. Ó, revestido aqui. Na parte de baixo temos o kit, não temos step. E aqui para você guardar o carregador, não é mesmo? Mas é um carro, galera, que entrega bem. Eu acabei de fazer o test-drive, esse aqui é só um diretão, né? Entrega bem, tá? Apesar do peso, apesar do tamanho. 0 a 100 km por hora em 5,9 segundos. Com uma retomada também muito boa, isso eu pude experimentar. Aqui, ó, detalhes da traseira. Ainda tem um spoiler aqui, né? Quase um aerofóliozinho em cima com brake light. E a antena no estilo tubarão. Esse aqui é o detalhe da maçaneta, que eu não sei se eu gostei. Eu falei na matéria, né? Parece um aperto de mão mole. Manja? Aquela pessoa que não segura direito na sua mão. Então parece que não traciona muito bem para abrir. Parece que algo está errado, né? Mas é uma tendência também. Elas são escaboteáveis. Então, ó, fechei aqui. Deixa eu fazer aqui na... A do motório. Então tem um lugarzinho aqui que você aperta e ele... Ah, é porque eu não estou com a chave. Vamos pegar a chave aqui na parte de dentro. Não sei se está ventando, galera. Ó, essa é a chave. Você tem algumas funções. Abrir, fechar. Dar partida remota, né? Abrir o porta-malas e também acionar a buzina aí para saber onde está. Então agora com a chave, eu dou um toquinho aqui. E ele fecha, né? Dá aquela... Fica tudo para dentro. E aí se você quiser abrir, você dá um toque aqui na lateral. Ele puxa para fora e aí você consegue adentrar ao veículo. Antes da gente falar um pouquinho aqui da parte da frente, vamos falar da parte traseira do carro. Dois metros e noventa e seis de entre-eixos. Então, um espaço grande aqui para as pernas. Eu sentei já. Você vai ver na nossa matéria mais completa eu falando um pouquinho dos detalhes, né? Saída de ar-condicionado. Duas saídas USB-C. Uns bancos bem bonitos. Parece cadeira gamer. Bem confortáveis. Também com apoio para o braço aqui. E você tem, além disso, três encostos de cabeça, cinto de três pontos. E isofix para fixar a cadeirinha de criança. Um outro detalhe que eu não tinha visto ainda é isso aqui. Um lugar para você guardar o cinto. Para ele não ficar batendo aqui, né? Solto. Você pode colocar ele aqui e deixar ele travadinho. Detalhezinho, né? Esteticamente talvez não fique bonito. Talvez você ache uma posição melhor. Enfim. E aqui na porta, ele tem alguns detalhezinhos azul. Na cor azul você vai ver mais evidente ali na frente. Mas olha só. Começa azul e vem para um degradê e fica preto. Legalzinho, né? Mas talvez num carro que tenha cor vermelha. Olha aqui. A gente já tem preto, cromado, azul e vermelho. Então, não sei se isso vai agradar você. Mas é aquela tendência de como é um carro high-tech. Um carro elétrico. Quer trazer aí a cor azul como evidência, né? Vou jogar o meu banco aqui, porque o do motorista tem um ajuste elétrico. Então, ó. Estou jogando para trás aqui, na lateralzinha. Então, temos um volante com dimensões parrudas. Eu quase não fecho direito a minha mão. Então, ele é bem grosso, né? Na verdade. Então, parruda é a palavra. Porque ele é um volantaço. Parece um volante de silverado, assim, sabe? E aí, ele tem os controles de piloto automático, de controles também de segurança e multimídia. Além de até aquecedor aqui para o volante. E aquele detalhe da alavanquinha que você pode pressionar para ajudar a regenerar um pouquinho a bateria. Uma das coisas que eu mais gostei desse carro são as multimídias, né? Tanto a multimídia que a gente interage com música, com mapas, com sincronização com o celular. Quanto o painel 100% digital. 11 polegadas e 17 polegadas. Mas, assim, com uma fluidez e uma qualidade absurda, tá? Inclusive, aqui nesse cantinho, tem algumas opções que você pode colocar o One Paddle. Que é aquele sisteminha que você acelera e freia só tirando o pé, né? E pode, inclusive, desligar os faróis. Escolhe desligar ou deixar no DRL, farol baixo. Desliga até o carro por aqui, no touchscreen. Porque ele não tem botão de start-stop, né? Então, ele está desligado. Você pisa no freio aqui e ele liga automaticamente. Temos aquecedor dos bancos para os dois, tá? Vale lembrar que o banco do motorista não tem ajuste elétrico, ok? É simplesmente um ajuste manual. Acho que já deveria ter pelo preço, né, galera? Câmera. Vamos dar uma explorada rápida aqui, para você ver um pouquinho da qualidade. Você pode deixar ela numa área maior ou padrão. E, voltando aqui, você também tem o Google, né? O que você pode sincronizar diretamente com a multimídia e ter todo o seu comportamento. Que já está, né? O Google já sabe tudo sobre você. E aí ele fica aqui já dentro do próprio sistema. Isso facilita também a vida de algumas pessoas. Claro, além disso, você tem já também as conexões com Android Auto e Apple CarPlay. Aqui na recarga, você pode deixar programado. Galera, a gente pode perder um tempo enorme aqui só usando, né? Fussando nas funções da multimídia. Descendo um pouquinho, controles de ar-condicionado. Aqui não é um carregador por indução, tá? Faltou. Acho que poderia ter também. Então, você só deixa o seu celular aqui. Ou ele pode ser também um carregador e eu não entendi. Pode ser, tá? Aqui tem um sisteminha, mas aqui não tem o desenho da bateria e eu não tenho essa informação. Mas eu deixei meu celular aqui e ele acabou que não carregou, beleza? Aí mais aqui embaixo, duas saídas USB-C, localzinho para a carteira e dois porta-copos, além da chave que eu acabei de mostrar para vocês. E tem uma segunda parte aqui embaixo que tem uma tomadinha 12 volts. Temos também aqui um apoio para o braço, que você pode guardar algumas coisas e lá embaixo também. Os bancos seguem a mesma qualidade dos bancos traseiros e teto solar panorâmico que também abre. Beleza, meus amigos? E aqui estão os detalhezinhos azuis que eu falei para vocês. Uma saída de ar-condicionado bem parrudas também. Lembra muito de carros prêmios e aqueles detalhes da Audi, talvez, de avião, Mercedes, né? Muito bonita, gostei demais. Aqui é firmezinha, sabe? Não dá a sensação de que vai quebrar. É bem legal. E o revestimento das portas também. Aqui ainda você tem um soft na parte da frente. Mas para quem vai sentado atrás, isso aqui é tudo plástico. Soft só onde a gente encosta o braço mesmo. Abre e fecha as portas. Maçaneta aqui e os controles de vidro. E aqui na lateral você tem o freio de estacionamento eletrônico, o assistente de permanência em faixa, o auto-road para abrir também o porta-malas diretamente daqui. Curtiram? Gostaram? Meus amigos, são quatro cores disponíveis, como eu falei para vocês. Vermelho, branco, prata e... Vermelho, branco, prata e cinza. E esse carro custa a partir de 419 mil reais. E aí, o que acharam? Esse é um giro rápido aqui do novo Equinox EV, que já está à disposição aí. O carro fabricado no México. E o motor, um fica aqui na frente e o outro fica lá no eixo traseiro. E outro detalhe que eu acabei não falando, que é bem importante para um carro 100% elétrico. Está aqui, onde a gente carrega, que esse carro tem uma autonomia de 443, se eu não me engano. Vou deixar aqui na descrição certinho, que me fugiu agora a segunda parte. Mas é mais de 400 já no ciclo PBV, então uma autonomia bem legal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do giro rápido, em breve teremos um vídeo um pouco mais detalhado, detalhado, com test drive também, mas esse é o Equinox, novo Equinox EV, que está disponível agora na Chevrolet. Curtiram? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e até o nosso próximo encontro. Valeu!